Lucas Pereira, sócio do nosso clube de membros VIP. Boa noite mais uma vez. Lordes, né? E aí o Lucas quer assim, por gentileza, queria saber sobre a opinião do Regis sobre o ex-baterista do tráfico Jim Capaldi. Eu sei, mestre, que o senhor curte, mas queria saber a sua opinião sobre as músicas Old Photograph e Ana Júlia. Então, o Ana Júlia eu não gosto. Ele, inclusive, o Jim Capaldi regravou Ana Júlia, talvez no último álbum solo que o Jim Capaldi gravou antes de morrer. E o mais incrível, quem tocou o batera foi o Ian Pace. Sério? É, Paulo. Ele gravou Ana Júlia, ele regravou Ana Júlia, no último álbum que ele lançou antes de morrer, ele regravou Ana Júlia do Los Hermanos com o Ian Pace na bateria. Não é acreditável, cara. Incrível, né? Old Photograph, eu não lembro, sinceramente. Mas, assim, eu tenho todos os discos do Draft, que é uma das bandas que eu gosto imensamente, e tenho vários discos da carreira solo do Jim Capaldi. São discos com uma abordagem um pouco mais pop, mais radiofônica, mas, igualmente, bem interessantes. Ele era bom compositor, tá? Então, realmente, eu gosto e recomendo. Agora, quem está assistindo a gente, eu recomendo que ouça a discografia do Traffic em ordem cronológica. Recomendo muito, porque vale muito a pena. Obrigado por perguntar aí, Lucas.